Atrás do Padre Vicente tem uma relíquia que é a túnica, a estola e a cruz de Betânia que o Padre Léo foi sepultado, que como a gente falou no podcast com o Padre Lúcio, ficaram intactas. As roupas de baixo todas se deterioraram, mas a túnica e a estola, e isso querendo ou não, é um sinal, não é Padre? Um sinal muito forte, muito poderoso, justamente da missão do Padre Léo eu vejo, da missão do Padre Léo, porque se tinha uma coisa que o Padre Léo gostava, e esse é um testemunho que eu gosto sempre de dar, era de ser padre. O lugar que ele mais se realizava era na celebração da Eucaristia. Ele, claro, quando estava com o filho de Betânia também, quando podia acolher, alegrar, isso tudo fazia parte do coração do Padre Léo, mas na Eucaristia, eu tenho muito vivo na minha mente, assim, no meu coração, momentos em que Padre Léo celebrando a Eucaristia, onde ele chegava na hora da consagração, ele vivia aquele momento, e isso me marcou muito, porque isso me ajudou muito a querer continuar a minha vocação sacerdotal, a querer ser padre, querer ser padre num modelo diferente, querer ser padre com aquela unção, né? Porque era uma, era, você via aquilo, a gente brincava assim, parecia que o Espírito Santo transbordava óleo aqui, o óleo da unção derramava ali, quando ele ajoelhava. É claro que eu e o Padre Lúcio, a gente brinca que, às vezes é difícil falar um pouco dessas coisas, porque a gente parece meio suspeito, né? Mas é verdade, assim, era aquela experiência, quando ele se ajoelhava na hora da transsubstanciação, você olhava e era uma interação tão grande que você dizia, não, ele está de fato diante de Jesus Cristo vivo. Então, essa túnica pra nós, essas roupas sacerdotais que ficaram, a irmã gêmea dessa cruz aqui, porque quando ele trouxe aquela cruz do Moçambique, ele trouxe essa aqui também e me deu de presente, então eu falo que a irmã gêmea é daquela. Ah, então foram as duas feitas ao mesmo tempo. No mesmo tempo, né, ele trouxe de lá e me deu de presente, então eu falo que a irmã gêmea é daquela, né? Então são sinais fortes, porque as duas coisas que ele mais amava, a Santa Missa, a Eucaristia, ele ali celebrando e aonde ele gostava mesmo de pregar, né? Porque o Padre Léo tinha isso também, ele dizia assim, eu não faço palestra, o que eu faço é pregação. Palestra você faz de qualquer assunto, me dá um parafuso e eu faço uma palestra. Mas pregação é só da palavra de Deus e na Missa isso é o auge. Então tem toda essa dimensão da missão do Padre Léo e mais o coração de Jesus, que ele assumiu para Betânia justamente por isso, por ser essa imagem, essa cruz do coração vazado, coração transpassado, sem arestas, né, uma cruz sem arestas, para dizer do amor incondicional de Deus, do amor infinito que não tem começo nem fim e é assim que Deus ama cada um de nós. Então quando na esmação nós nos deparamos com esse sinal, para mim foi muito emocionante, porque me veio logo à tona toda a dimensão do sacerdócio dele, a alegria dele no dia da minha ordenação, no dia da ordenação do Padre Lúcio, porque nós nos ordenamos no mesmo dia que ele, né, assim, no mesmo dia, 8 de dezembro, né, e eu de modo especial porque eu me ordenei no dia que o Padre Léo fez 10 anos de sacerdócio. E aí na minha ordenação ele me abraçou e disse assim, ó, você é o meu presente de 10 anos de padre, o seu sacerdócio. E isso me marcou muito. Então olhar para essa túnica, para esse sinal, traz muita recordação e ao mesmo tempo muito compromisso, né, com tudo aquilo que Padre Léo significa. Tchau, 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 tchau.